Olá, eu sou a Laila Ingliana, sou de Pernambuco, Recife, sou da Comunidade Dois Unidos. Aonde eu participei do projeto Apoché do Político da Palavra Negra, aonde eu aprendi sobre a dança e sobre a percussão. E hoje em dia eu dou aula de dança e percussão pelo projeto Ensinamento de Mãe Amara, aonde acontece na sede do Apoché Alaché. Hoje em dia eu tenho muito orgulho por eu ter participado deste projeto, estar aqui hoje também, tendo essa continuidade, pois eu pude realizar a minha cidadania em questão também de quebrar o preconceito. Eu e os meus amigos também estão realizados por estar participando deste projeto. Achei.